26 anos a cuidar da sua alimentação, fazem do Coto uma referência nesta reja. Visite-nos hoje mesmo e comprove que os nossos preços são os mais baratos da região, sempre com a qualidade máxima. Comprar com confiança, só no Coto, em esta reja. A semelhança de outras edições com grande sucesso, a 5ª edição da Expo Clássicos e a 2ª em Oliveira de Bairro, foi uma iniciativa que pretendeu reunir os profissionais do setor clássico e desportivo, onde os visitantes puderam assim adquirir produtos raros e fora do mercado, do segmento clássico. O local de exposições escolhido para este 5º evento foi o Espaço Inovação, pelas suas condições de acesso, bons serviços adjacentes e uma boa área de exposição. Mais de 100 expositores de todo o país, que durante dois dias colocaram à disposição dos aficionados pelo segmento automóvel, milhares de peças, só possível de adquirir neste tipo de exposições. Sérgio, é sempre um prazer para a Câmara receber aqui a Expo Clássicos, um grande setame de carros. Sim, é o 2º ano, casa cheia, portanto, acho que é sempre o motivo para que as pessoas venham ao Conselho de Bairro, e é isso que nós queremos esplanar para o resto do país, é a vinda de pessoas que não conhecem o Conselho que venham ao nosso Conselho. E este Conselho também é um Conselho de carros e carros antigos. Eu também gosto disto, portanto, e este evento acolhemos no ano passado, penso que estamos a acolher e bem este ano, espero que de facto agora o público possa movimentar esta feira, que é o que falo se falta agora, porque o espaço está no cheio, só precisamos do público. Temos ao nosso lado um dos mais veteranos pilotos nacionais, Carlos Silva, um piloto regional aqui de Aveiro, que já compete há longas décadas. Desde quando, Carlos? Já tenho 47 anos de competição. 47 anos, quase meio século a correr. Você é para a velocidade, depois do terreno, agora é todo o terreno no Rally Cross. No Rally Cross tem sido engraçado que este simpático e veterano piloto, nestas últimas duas épocas, lutou o taco a taco até final do ano pelo título nacional. Um tanto a conta de tempo com aquilo que se deveria estar a passar, mas beneficiando, e não só, do facto dos novos pilotos entrarem em determinadas disputas e ele mantendo-se por seu nível de andamento e sabendo atacar quando devia atacar, entrou na disputa do campeonato nestes últimos anos. Como foi essa sensação de discutir com esta malta nova? Quer dizer, a sensação é ótima, porque estes são jovens com 25 anos, 26, eu tenho 70, há muita diferença. E foi desrescutido até o fim. Exatamente, mas não oeres no método de medo, ainda hoje. Sim, está bem, eles não levam a ter medo a ninguém, não é? Qualquer deles que ficou à minha frente, são carros melhores que o meu. Exatamente. O Solex ABC é uma empresa vinda desta reja, aqui para a Oliveira de Bairro, peixe, para o Clássicos. Já acompanho o Tom de Silva já há muito tempo, psicotas com motor, Solex, escusa-se de se aprender o que é Solex, tem muitos anos de tradição. Exatamente, cá estamos mais uma vez, mais uma feira, mais um ano, esta feira marca exatamente o início do ano como feiras. E no que diz respeito a Solex, exatamente, não vale a pena apresentá-la, porque é um município com motor, com mais de 60 anos, e que já se veja muito conhecido, toda a gente conhece, sem apresentações. E cada vez mais, as pessoas estão a optar por este tipo de meio de transporte. Várias razões, a crise, o ambiente... Exatamente, a crise, a falta de dinheiro, obriga muita gente, claro, a pensar duas vezes no meio de transporte, e isto é uma boa opção, porque é um veículo que nos desloca para onde nós queiramos ir, bastante económico, porque isto gasta um litro ou cem, portanto, por aí já se vê que é bastante acessível e económico. Estamos aqui junto à Overstep, e vamos falar com o João Cebola sobre o lançamento do Racing Cockpit, edição especial Jorge Ribeiro. Sim, nós estamos aqui neste evento, em Oliveira do Bairro, estamos a fazer o lançamento do Cockpit Jorge Ribeiro, que foi campeão nacional de face de bravo em 2012, e basicamente é isso que estamos aqui a fazer. Sérgio, além da divulgação, vocês não estão aqui só por causa disso? Nós estamos aqui para divulgar também o Cockpit em si, da edição especial do Jorge Ribeiro. Poderão encontrar este Cockpit à venda no site da Overstep.pt, bem como no Facebook, nas páginas da Overstep e da Overstep Racing School. Aí poderão obter mais informações em relação ao Cockpit do Jorge Ribeiro. Jorge Ribeiro, que está aqui connosco, ele foi o vencedor do troféu face de bravo 2012, o que tem a dizer sobre esta edição especial dedicada a um campeão. É com bastante orgulho que estabelecemos esta parceria, e vamos tentar dinamizar ao máximo os Cockpit, o comércio, e dinamizá-los ao máximo. Segundo aquilo que julgo que saber, este ano há um também Overstep na sua carreira, que é passar dos pequenos face de bravo para o desafio Model Stand, onde tudo se passa já um bocadinho mais depressa, e também um bocadinho mais caro. O que é que está à espera? Estamos a tentar viabilizar o projeto, já estamos na fase final, faltam três semanas para a primeira prova, então estamos a tentar angariar o resto dos patrocínios que faltam, que ainda nos faltam alguns, poucos, mas alguns. Vamos aqui falar com a Joana Janeiro, que é a pessoa responsável pela Associação dos Animais, à qual vamos perguntar como é que está a correr este evento. Boa tarde, este evento está a correr bem, estamos a sortear, a Overstep criou esta estrutura, um Cockpit de Rally para oferecer, para sortear. Cada rifa custa apenas um euro, e vai nos ajudar a reconstruir o canil. Não sei se dá para ver, não sei se conseguem apanhar. O canil ficou totalmente destruído, há cerca de duas semanas, com o temporal. E o vosso canil fica onde, exatamente? Fica em São Marcos, a Obregaria Velha. Então é uma causa local, ao fim e ao cabo, não é? Sim, sim, uma organização sem fins lucrativos, formada há cerca de 15 anos por pessoas da Obregaria, e que conta com muito poucos apoios, tem muito pouca gente que se interessa pela causa. Agora tem um bocadinho mais de notoriedade através do Facebook, e acho que é uma ótima hipótese de vir ajudar, de ganhar um prémio fantástico. Quem quiser, dê aqui um saltinho. Vocês, na vossa associação, acolhem muitos animais, só cães, gatos? Cães e gatos. A associação tem cerca de 600 animais, cerca de 400 encontram-se em Albregaria, no canil de São Marcos, os cães encontram-se, os gatos estão em cassia, e outros animais estão em família de acolhimento temporário, de membros da associação e outras pessoas que se dispuseram a ficar com elas. E este primeiro dia está a correr bem? Este primeiro dia está a correr moderadamente bem, fica um bocadinho aquém das nossas expectativas, mas agradecemos muito a quem já ajudou. Como é que isto está a correr? Vendes tudo? Ainda não vendi tudo, mas até ao final do dia de hoje, com certeza mais produto há de sair. Aqui é motorizado, as peças? Sim, falando a sério, já houve vendas ontem, já houve vendas hoje, portanto justifica-se mais uma vez a presença em Oliveira do Bairro, e mesmo que não houvesse vendas, a simpatia e o trabalho do Silva e da mulher valem a presença, portanto sou um adepto incondicional do trabalho deles, e enquanto houver Oliveira do Bairro, eu estou, felizmente com bons resultados. Os problemas não se vendem aqui, mas há contactos de fase para mais tarde, não é? Eu já vendi, quer motos, quer material, mas essa é também uma das realidades das feiras, não podemos contar só com o resultado de imediato. Há efetivamente muitos contactos e tem aí dois ou três para concretizar a posteriori, porque as pessoas que vêm ver as motos que estão expostas, muitas vezes têm motos, eu essas não as posso ver, só as vejo depois, ou por e-mail, ou fotografias, ou ir visitar, e são negócios que se concretizam. E eu faço sempre isso, quando vendo uma moto, ou compro uma moto um dia, ou dois, ou quinze dias depois da feira, eu imputo esse resultado ao resultado da feira. A feira é para expor o que vocês têm, é uma feira de exposição. Exatamente, portanto, função primordial é expor, depois efetivamente vender e arranjar o máximo de contactos. Uma quer dizer que um cartãozinho dado hoje não venha a dar frutos daqui a por seis meses, portanto isso é semear para colher no futuro. Beijo de Santa Maria da Feira, aqui para a Expo Clássico, chega ao beiro do bairro, sei que são feirantes, vendem peças antigas para tudo, para motorizadas, para tudo. Como é que está a correr até agora? Por enquanto está razoável, não temos razão de queixa, mas já esteve melhor. Mas isto agora, domingo, vai ficar melhorzinho? Acho que sim, em princípio acho que sim, vamos lá ver como é que vai correr as coisas, e estamos à espera que o dia acarre melhor do que o outro ano, e vamos lá ver como é que vai acontecer. O tipo de produtos é que tem aqui? São material de, com as motorizadas, floretes, XF, GFS, esse tipo de coisas, e material também antigo. João, aqui na Expo Clássico, já é o beiro do bairro, um dos standard aqui exposto, como é que está a correr até agora? Está razoável, mas vê-se que um bocado parado, que as pessoas não têm muito disponibilidade. Não há dinheiro? Não há dinheiro, não há dinheiro, pronto. O seu artigo é uma articulação? É a articulação de coisas que eu compro a particulares no fórum estrangeiro, e trago coisas novidades, coisas antigas. Motas, são motas? São motas, são motas. As motas, as peças, as malas, que são muito procuradas também. E tem algumas motas antigas também, não é? Tem, tenho motas antigas também. Comecei com motas antigas e eu esperei, porque não dá as suas hoje. Há pessoas que têm motas e, por vezes, vendem-nos a perder muito dinheiro. João, aqui na Expo Clássicos, em Oliveira do Bairro, e já não é a primeira que fazes com o António Silva. Não. E estás aqui com o serviço desta vez, completo, com restaurante, serviço de snack. Sim, estamos aqui a experimentar agora, que nós temos um café mobile bar, que vai ser no Portugal todo. Fazemos festas e cargos, Expo, cargos. Ah, então, quem quiser contratar, estás disponível para negociar, não é? Sim, estamos a pavir os cargos aqui, comerem e gostarem. O que é que estás a servir aqui às pessoas? Um buffet, leitão, francinas, nossos parcials da nossa casa, e é tudo bom. Está a correr tudo bem? Sim, está. Obrigado a estar. Como é que viesse cá para a Alameda, vai aqui com serviços destes? Isto começou por, já não foi por aqui, foi por Santa Maria da Feira, que fomos a primeira vez lá. Pronto, correu minimamente bem, espera-se sempre melhor, mas foi bom. E fomos convidados, e estou para vir aqui a esta exposição, e esperemos ir a outras próximas. Pronto, em geral, está a correr bem. Podia sempre correr melhor, mas... Pequentes almoços, lanches? Sim, cachorros, hambúrgueres, tudo o que é comidas rápidas, para um lanchezinho, não falta nada. E o que faltar, arranja-se. Josefina, aqui na Expo Clássico, já no meio do bairro, com a Oriflame, uma marca, obviamente, na prevenção, já muito conhecida, aqui numa feira de automóveis, onde isto é gasóleo, é carros, é homens, como é que isto... Parece um bocado estranho, não é? Mas o nosso objetivo, em estar presente neste e noutros eventos, é conhecer as pessoas, e dar-lhes também a conhecer a possibilidade, que a nossa marca representa, de ganharem dinheiro. De uma forma muito simpática, em que não precisam de parar com nada daquilo que estejam a fazer, e podem realmente inscrever-se na Oriflame, e ter uma vida completamente diferente. Podem adquirir os produtos, e também podem vendê-los depois, não é? Podem adquirir os produtos, e podem vender ganhando dinheiro, e por isso podem fazer carreira, ter muito sucesso. Depois de gastar o dinheiro nos carros. Também, é claro que sim. Nós tendo dinheiro, podemos fazer muitas coisas, não é? Guilherme, vêm de Vila do Conde, aqui para a Expo Clássico, José Alberto do Bairro. Como é que está a correr até agora? Olha, para agora, está a correr minimamente bem. Ontem, até esta hora, a correr melhor. Mas está a ver com a tarde ainda, não é? Exatamente. A tarde vai... Penso que vai haver mais gente de tarde, o tempo está bom. Quem está aqui a vender, ó pessoal? Material de motas antigas. Portanto, tudo, carbadores, escapos... Carbadores, escapos, guarda-lamas, cilindros, forquetas, essas coisas. Estão a vir este tipo de feiras assim? Sim, sim. Tem casa aberta? Tenho casa aberta, tenho oficina de restauros. Este tipo de feiras é importante para divulgar o que melhor temos, não é? O restauros, exatamente. Já é o segundo ano que venho aqui, o ano passado também estive cá, e faço as outras feiras também. Ana, aqui na Expo Clássico, é Alberto do Bairro, aqui com uma barraquinha de produtos regionais, nomeadamente os famosos ovos moles. Ovos de alveira, sim, sim. É tudo produto feito em casa, É tudo produto, é manual, não é fábrica, é tudo mesmo artesanal. Temos aqui ovos moles, mais o quê? Temos ovos moles, temos os baraquinhos, também com o recheio de ovos moles, os baraquinhos, que é com bolacha. E temos as castanhas de ovos, também é a mesma massa de ovos moles, e temos outros produtos, que dizemos, que não são propriamente nossos, mas o que nós produzimos mesmo, é os ovos moles. Está a correr bem? Razoável. Poderia ser melhor, mas pronto, nos tempos em que estamos, a crise também não está a ser fácil. É fazer testes personalizados, para a atividade de cada um, e das suas empresas próprias, ou dos seus clubes esportivos. A minha atividade é testes, e por isso tenho os emblemas, para personalizar roupa já existente, que eles tenham em casa, como vender peças já com bordado direto. Eu noto que já está vazio, bem, não é de tudo? Nós vendemos muito bem, tivemos uma boa venda, dá para você ver como que foi. Foi alguns caixotes que vendemos, muitas peças, vendemos moto, vendemos motorizada, tivemos uma boa venda, e espero que a próxima venda, que nós vamos fazer, ainda corra melhor do que essa. Valeu pena vir aqui, ao meio do bairro? Claro que valeu, e para o próximo ano, se Deus quiser, estaremos aqui. Eu vendo bem, sou comunicativo com as pessoas, tive sorte aqui, o organizador, foi uma maravilha, o senhor Antônio, eu achei excelente, o jeito que ele disse, que ele fez isso aqui, ficou muito bom. E ainda tem música, ainda? Mas é que cantas, não é? Ah, eu cantei ali ontem, eu até gostei, que isso aqui, eu nunca fui numa feira tão bem, tão animada, igual a essa, eu adorei, para mim, de 1 a 10, a nota aqui é 10, foi uma organização excelente, muito boa. João Campos, João Campos, isto de Motão Show, rendeu hoje? Rendeu, rendeu, gostaria de agradecer à organização, a oportunidade que me deram, e toda a estrutura, que teve aqui muito trabalho, muito empenho, e gostaria de agradecer o prémio, e a oportunidade de participar neste evento. E chegámos ao fim da 2ª edição da Expo Clássicos de Oliveira do Bairro, ao nosso lado tem o António Silva, o organizador, o homem da Clássica Events, e a quem eu vou perguntar, qual o balanço final que faz sobre um certame que acaba agora? Pronto, é assim, estou contente, porque correu bem, muito bem, aliás, sinto que os expositores estão contentes, e isso é para mim, no fundo, a minha realização. Eu trabalho com o objetivo, quero manter uma equipa ao meu lado, contente, satisfeita, e com ótimos resultados, eu acho que consegui, estou contente, é a 2ª edição, portanto, vamos avançar para a 3ª, será em Fevereiro, do ano que vem, e pronto, tenho todos os motivos para continuar, e continuar a apostar em Oliveira do Bairro. Oliveira do Bairro, do qual hoje tivemos uma grande exibição lá fora, através do seu corpo de bombeiros, quer dizer alguma coisa sobre isso? Simplesmente fantásticos, já no ano passado fiquei contente com o trabalho deles, não me decepcionaram de todo, foi realmente fantástico o seu trabalho, estou muito contente. E a nível de adesão de público, foi boa, superou as expectativas, ou ainda assim ficou um pouco abaixo das expectativas? Ontem foi um dia mais fraco, não foi mau, tivemos uma boa bilheteira, não foi mau. De manhã, continuou num ritmo normal, da tarde, bem, vocês deveriam perguntar, ao pessoal que eu tinha, a vender os bilhetes, foi complicado, muito mesmo. terminada que está esta feira, praticamente, estamos a pouco mais de meia hora do final do Sertano, já tens a próxima feira em marcha, que é quando e onde? Já tenho sim, está confirmado, portanto, está confirmada a segunda edição, da Expo Clássicos de Braga, a 20 e 21 de Abril, portanto, está confirmadíssima. Confirmada é essa, já há provisões de uma terceira edição da Expo Clássicos aqui em Oliveira do Bairro? Sim, 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 fevereiro de 2014, se tudo correr bem, estarei aqui para a terceira edição. E termina aqui, este especial de Ribeirinhas TV, relativo à segunda edição da Expo Clássicos de Oliveira do Bairro. Até à próxima, boa noite e obrigado. Transcrição e Legendas Pedro Negri